Agora a gente fala sobre eleições. Pesquisas da CNN e do Poder Data divulgadas hoje mostram que o ex-presidente Lula mantém a liderança na corrida presidencial com vitórias sobre todos os adversários. Vamos conferir agora os números do Poder Data referentes ao primeiro e segundo turnos. Nas intenções de voto para primeiro turno, Lula tem 43%, Bolsonaro 35%, Ciro Gomes 5%, André Janones 3%, Simone Tebet marca 2%, João Dória desistiu de concorrer, mas ainda aparece na pesquisa com 1%, José Maria Imael e Luciano Bivar também têm 1% cada, Brancos e Nulos somam 3% e Indecisos 7%. No cenário de segundo turno simulado pela pesquisa, Lula vence Bolsonaro com uma larga diferença de 11 pontos percentuais. Lula tem 50% das intenções de voto, contra 39% de Bolsonaro. O Poder Data ouviu 3 mil pessoas entre os dias 22 e 24 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Daqui a pouco você também confere os números da pesquisa CNN Real Time Big Data. Lula, mais uma vez, aparece à frente de todos os adversários.